Oi gente, tudo bom? Quanto tempo, né? Só alguns dias, brincadeira. Bom, quem viu os outros dois vídeos dessa série de colagem, mas em breve vocês vão entender o tema tudo desse aqui, acho que vocês vão gostar. Depois de eu ficar três dias caçando referências e tentando buscar com que cada referência entrasse dentro do tema, eu vou começar a fazer a colagem, como eu disse, não tem o jeito certo, porque colagem que tem a ver com o dadaísmo não é nada muito regrado, então nesse caso vai muito da intuição, do feeling, do que essa colagem quer expressar em relação à composição, movimento e etc. E aí eu fui, fiquei horas montando várias formas do que eu poderia fazer, qual, onde eu ia colocar os elementos e tal, é bem complicadinho assim, dá dor de cabeça, mas é legal porque é uma técnica flexível, como eu colo com durex eu vou trocando, né, essa formatação, sei lá, se é assim que eu posso falar. E aí essa primeira parte eu fiz a colagem, inicialmente eu gostei assim, parecia legal, aí depois disso eu desenho, eu faço o desenho dessa colagem, então eu não vou deixar ela assim, eu gosto de trazer para o meu traço, né. Então é esse pedaço que vocês estão vendo aí, eu estava repassando o rascunho e testando formas novas. Eu faço o rascunho bem assim por cima, com lápis vermelho, eu passo com mais detalhes, especificando mais os elementos. As vezes a gente acha que vai sair tudo de primeira, como eu sempre acho que acontece, porque eu sou teimosa assim, e dessa vez não saiu, e vocês só vão descobrir o porquê no próximo vídeo. Mas depois que eu fiquei desenhando, eu estava na dúvida das cores que eu iria usar, né, para esse caso, eu ia usar cores quentes, e aí eu estava na dúvida de algumas misturas, e eu precisava fazer um estudo delas. Foi aí que eu peguei o meu sketchbook, e comecei a estudar as cores puras e as cores misturadas, para fazer alguns tons, e ver se elas combinavam entre si, se elas se conversavam, né. Então é bem importante vocês fazerem esse estudo de cor, para ver se elas combinam, se fica uma coisa muito estranha, porque aí você evita de gastar muita tinta, né. E é muito gostoso de trabalhar com cor, eu adoro bastante. E para você conseguir trabalhar com cor e entender as misturas, você precisa estudar o quê? Teoria das cores. Que nada mais é você misturar uma monte de cor a partir das cores primárias, e entender por que elas funcionam bem, por que não funcionam. E é muito gostoso, você consegue, tipo, criar uma paleta com várias cores, mas o que um estojo tem. Por isso que a gente fala que você não precisa necessariamente comprar 48 mil cores. Quando você está estudando aquarela, no início você pode comprar as cores primárias, e fazer a sua própria cartela de cor, o que é bem bacana. Aí geralmente, depois que eu termino de fazer essas combinações de cores, eu anoto qual cor é com qual que eu fiz, para eu poder saber e não esquecer da combinação que eu tenho que fazer. E também por questão de estudo, né. Isso é bom. Depois do estudo das cores, eu vou pintar aquele desenho que eu fiz da composição, da colagem. Talvez possa ser o definitivo, talvez não, porque eu tenho muita coisa ainda para julgar, para ver se está dentro do que eu imaginava ou não. E meu processo sendo lento, eu respeito isso. Eu nunca desenhei e nunca aquarelei uma moto antes. Foi um desafio bem legal descobrir qual que era a parte de metal, qual que não era e como que você pode aquarelar melhor isso, para com que fique parecendo metal. Alumínio, né, no caso. Mas é divertido. Eu adoro me jogar nessas coisas e terminar até o final, para ver o que vai dar, para ver até onde eu cheguei. Eu acho isso divertido. Não sei vocês. Mas eu não consigo não deixar de terminar. Porque se eu não termino, eu me sinto frustrada. E eu não consigo, eu não deixo nenhum trabalho meio abandonado. São raros que acontece isso. Mas esses de colagem, principalmente, eu gosto de saber até onde que eu consigo chegar. Eu também gosto de trabalhar melhor a minha determinação. Isso é bom. São desafios que eu mesma crio, que me incentivam a trabalhar melhor essas questões. E em breve, e essas colagens, essas ilustrações vindas das colagens, elas estarão também à venda. Num site muito especial, que eu gosto bastante. Que eu acho que o tema vocês vão gostar, talvez. E o conceito, tudo o que eu pensei também, eu achei interessante. Então, eu achei válido botar à venda também. Não o original, porque o original era um frankstein. Ele não ficou assim. Ele mudou bastante. Então, literalmente, em pedaços. Então, provavelmente serão prints. E estampa em cima. Criar essa ilustração aquarela demorou pra caramba. Levou, tipo, uns dois dias, até mais. Eu não lembro mais. Porque eu estava aquarelando ele exatamente no dia 31 de dezembro. E eu só estou upando o vídeo agora. Mas, eu acho legal todo o processo. Eu acho que vocês gostariam, né? De conhecer mais o meu processo mais complexo. Pensando com a questão das colagens. Que são o meu processo mais demorado. No próximo vídeo, vocês vão conseguir ver essa arte finalizada. Porque ela não terminou do jeito que vocês estão vendo. Eu achei que ia, mas não ficou. E essa coisa do processo de ser mais flexível me ajuda muito. Porque eu tenho que ter jogo de cintura. E saber superar as frustrações e etc. Espero que vocês tenham gostado. Por esse vídeo é só isso. Tchau.